e aí e aí galera beleza urso paro game na área trazendo para vocês farm simulador 2015 e o caminhão bateu aqui poxa vida em é tem que voltar ele aqui é e galera hoje estamos aqui é para mostrar a novidade da fazenda e da nossa fazenda maldita não vou mostrar é a atualização aqui vou mexer com um pouco de de ser vários selvagem não é silagem mexer com um pouco de silagem também ea tá plantando aqui é ele tá agradecendo aqui porque eu errei mesmo né porque precisa agradecer que eu errei eu comecei a plantar trigo aqui tem um bicho aqui eu comecei a plantar aqui plantei trigo aqui e milho do lado que aqui vai ser meu perto do que é que vai ser uma plantação de milho aqui e eu tô usando esse trator que sim esse trator aqui beleza é um tratorzão antigo mas só que eles são são os trator bons são bons tratores e são baratos cada trator trator desse custa em média de média não é custa cadê cada trator desse do t150 custa cento mil setecentos para são com os outros aqui então é um bom trator aí para barato que eu tava quase quase sem dinheiro tem uma promoção aqui mas que eu consegui foi para comprar para mim fazer feno de grama o dinheiro que eu consegui agora pouco foi para mim fazer feno de grama os implemental dentro do bairro de cortar é faz a ideia já tinha faz dos feno normal mas só que eu precisava de alguns implementos para me cortar grama cortar enfileirar e tal então virar a grama eu tive que comprar isso aí eu tava com 220 mil não me lembro agora não me lembro agora certinho quantos que eu tava tava com 222 eu acho não sei mas tava com um número assim mais ou menos bem alto e eu tive que comprar uns negócios aí para fazer grama né o feno de grama daí eu perdi fiquei com quase nada de dinheiro eu comprei isso daqui vou fazer silagem aí eu vi que isso lá em um farm 13 dava bastante dinheiro vamos ver no 14 no 2015 aí porque no 13 da nossa minha vamos ver no 15 eu já comprei isso daqui que a 40 se não me engano deixa eu fazer um negócio aqui é 40 eu acho não 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 sim sim aí e tem é m41 essa aqui do lado do QG aí acho que é QG o nome deixa eu ver aqui eu não sei porque chamam de QG é biogás QG BG sei lá então perto da biogás aqui então eu vou esperar plantar e falando isso tem que organizar fazenda não vê como é que tá vamos lá vamos lá então vamos dar aquela cidade rapidinho beleza vamos lá bom galera chegamos aqui é então tá bagunça que eu cortei uma área esses dias atrás tem aqui ó esses tempos terão vai tempo já desde quando tinha como ver o final mesmo então tá com bastante coisa aqui tem esse implemento aqui que é para juntar tudo num cantinho só tem aquele que é de tombar tem aqui do outro lá que é de cortar e cortar também e tem esse aqui que é para carregar uns uns toletinhozinho e eu vou precisar de feno de grama mas não agora agora eu vou lá ver agora eu vou ver quantos fenos de fenos não é quantos é palanque né que diz quantos palanque de lã tem lá para mim poder fazer para ele poder pegar e vender vamos lá ver então vamos dar aceleradinha galera essa aceleradinha que eu dou aqui no vídeo não é para o vídeo ficar curto não tá é porque daí tipo tô andando aqui então é só pra apressar mesmo negócio aí para não ficar aquele vídeo muito demorado para vocês aí assistindo beleza então vamos lá acelerar essa bagaça então e aí e aí e aí e aí e aí bom chegamos aqui é quando eu vim aqui agora a pouca terra só tinha um desse é um saquinho desse acho que agora vai criar outros aqui eu não sei se eu tenho que tirar esse depois vem aqui tirar é vamos na missão ali não sei se vocês viram mas eu coloquei a missão aqui para ver se eu consigo fazer a missão e tem um e tem vários e tem vários e tem vários e eu tenho 35 ovelhas eu acho que eu não me engano então vamos chegar aqui para a missão então quais missões tem bom tem nenhuma pendente não tá tá um curso né que eu tenho que fazer tá isso aqui tem que cortar grama de um carinha lá é entrega química e aí você viu falta dois minutos sem gás também tem 500 e carregar carregador frontal com empilhar não eu não posso fazer essa eu não posso nem fazer uma dessa porque só se eu puder carregar com o outro que eu tenho lá eu vou pegar esse aqui eu vou pegar esse aqui a máquina de venda de bebidas deixou de funcionar e pediram que entregasse vários pacotes de refrigerante bom vamos fazer isso aqui eu vou pegar meu trator que tem esse negócio aqui na frente só que eu vou ter que passar lá na loja porque eu vou comprar um negócio aqui ó é isso daqui e esse aqui eu vou ter que passar lá na loja para pegar isso daí para mim poder levar no local destinado a ele beleza então vamos dar aceleradinho de novo aí rapidinho eu quase não tô falando nada no vídeo só acelerado eu tô acelerado hoje vocês vão conversar um pouco então galera é deixa eu ver o que tem que falar aqui é nada né então tá brincadeira galera minha internet tá um pouco ruim então por isso não tá dando live aí quem acompanha o canal de live lá internet tá ruim tá quase não tô conseguindo enviar o vídeo aí mas assim que melhorar aí eu tô tentando melhorar não sei se é os drives do pc que eu peguei eu tô tentando melhorar aí a internet e quando eu tiver internet boa aí eu vou voltar com as live eu tô tentando fazer e vez de quando algumas falham eu fui jogar um jogo online esses dias aí eu comecei a fazer a live tal antes de entrar no server não deu para entrar no server então aí eu tô tentando então aí eu tô tentando aí fazer essas lives não sei se tá dando certo aí para vocês parece que a última de outro que eu fiz ficou muito boa então agora eu me anime fazer live eu só tô esperando aí internet mesmo então vamos embora lá pegar tem que ir lá no lugar lá pegar tem que ir lá no lugar lá pegar é mas vão se inscrevendo no canal de lives aí vão se inscrevendo nesse canal aqui também se você não é inscrito se você é inscrito não se deixe de ser inscrito por favor aí continue inscrito no canal é que nem eu falei no último vídeo de Euro Truck que saiu ontem sei lá segunda-feira que saiu segunda-feira é não se esqueça de se esquecer é bem profundo isso aí e bem legal olha o circo aí que eu mostrei no primeiro vídeo de Farm Simulator o primeiro vídeo de a sorte de achar isso aqui e tem como subir lá em cima lá mas não vou subir não vamos fazer isso aqui aqui então estamos chegando ali já para fazer a entrega eu vou acelerar para não ficar tão chato nem cumprido o vídeo eu vou cortar para aqui para ficar nem tão chato nem tão cumprido o vídeo aí eu vou cortar daqui a pouco vou atravessar aqui mesmo não tem problema ninguém falou nada comigo então não tem problema atravessar aqui mesmo aqui vamos aqui então acelerando aqui fio vamos fio 14 difícil é difícil tá ali nessa carguinha só chegar cá tá embora beleza vamos ver vamos lá vamos lá vamos lá Vai, filho. Tá massa. Vamos embora lá levar então esses engrandados de cerveja. Vai lá, sei lá do que que é. Eu vou por aqui mesmo, seguindo a estrada. Vou seguir na estrada aqui mesmo. Vou merguei bastante aí pra ela não cair. É que é bastante aí. Eita, droga. Era pra não cair. Ah, que droga. Vai de ponta cabeça agora. Eita, o nome deu certo assim. Vamos virar isso aqui. Malema com se carreira, calando de certo. Tira, tira. Tira. Eita, bom. Eita, filho. Tá assim mesmo, vai. Eita. Meu Deus, se tiver dano eu tô ferrado. E aí, se tiver dano eu tô ferrado. Essa carga aqui eu tô ferrado se tiver dano. Eita, aconteceu. Eita, droga. Vamos lá, filho. Pega aí. Eita, droga. Eu acho que ninguém vai beber refrigerante hoje não, né? Acho que todo mundo vai ficar com vontade de beber refrigerante e não vai beber não. E aí, beleza. Então... Eita. É baixo. Tentar levar certo agora. Beleza. Beleza. Tá de boa. Tanto mais. Volta. Vamos, filho. Beleza. Beleza. Então, vambora aqui. Vocês estão ligados como que tá calor aqui, ó. Minhas mãos estão tudo suadas, ó. Tudo molhando a cor aqui do G27. Tem que passar um pano isso aqui depois. Eu vou comprar aquela bolinha que você coloca aqui, ó. Você vai ver. Vai filé. Compra. Compra uma bagagem daquela. Vamos dar uma erguidinha aqui só pra ficar de boa. Agora nós vamos levar rápido. Pra não ter mais problemas pra ficar sem Guaraná lá. Ficar sem Guaraná. Temos que levar na onde? Vou passar aqui no meio mesmo. Eita, triula. Vamos de boa aqui, então. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá, galera? Então, vambora aí, então. Pô. Vamos lá. Bom, é... Depois eu... Parou aqui, não sei porquê. Mas eu vou continuar aqui. Cadê o caminhão? O caminhão parou lá. Cadê o caminhão? O caminhão que eu tava fazendo aqui. Opa, os dois botaram de frente. Beleza. Vamos tirar um aqui, então. O outro já acaba. E é só esperar esse crescer. É... Eu acho que liguei meu telefone. Liguei. O outro lá já acabou também. Eu vou deixar ele aqui mesmo. Então, vamos levar ele dentro, já. Vamos levar eles aí dentro, pra não olhar a chuva. Chegando aqui, então. Tem um pouquinho de grama aqui dentro. Vou colocar aqui. Aqui. Aqui tá bom. Aí tem um lá não. Aqui não mata ainda. Aí. E esse tratorzinho aqui são bons, galera. Eu fiz um vídeo aqui. Não sei se foi falando diretamente dele, mas... Era um vídeo que eu comprei o quê? O Clash, eu acho. Se eu não me engano. Eu comprei o Clash e comprei ele. Então, aí. Eu tenho o link dele lá. Se você quiser tá vendo aí. Volta na playlist e veja o vídeo do Clash. Vai tá aí. Eu não vou achar mais o link dele aí. No Google aí, né. Eu não vou saber onde tá mais o link dele. Mas é só ir lá no vídeo do Clash lá e... Ir lá olhar lá. É do vídeo desse aqui que eu comprei. Vai tá uma imagem assim amarela dele mesmo. Vou botar pro meu caminhãozinho amarelo. Ir lá entregar essa bagaceira aqui. Vamos lá entregar então. Tá pertinho ali na... Ali na... Ensino de Cereais. Se eu der uma olhada no mapa aí. É... Vamos colocar aqui então. Avançar o tempo aqui então. Já em... Em... 120 já. Vamos avançar em 120 o tempo. E... Esperar crescer aqui então. Vai esperar a crescer aqui. Eu tenho que entregar ali então. Naquela casa ali. Eu nunca fiz nenhuma entrega. É... Dá o... Dá pra cá. É dentro desse negócio aqui. É o Sinai que eu tenho que entregar. Dá pra cá. Dá pra cá. Eita filha. Ih... É quase carinho. Quase caiu o negócio. Pega aqui. Não, não é aqui. Não, não é aqui. Não tem nenhum sinal nem nada. Cacete. Não é aqui dentro. Não. Será que é em cima da balança? Eu nunca fiz uma missão galera. Então não vou saber onde que é. Aqui. Nossa senhora. É um negocinho bem pequenininho aqui. Missão completa. Eu ganhei um dinheirinho aí. Uns 6.500. Deixa essa bagaça aqui mesmo. É... Então vou dar um corte no vídeo aí. Vou esperar crescer aqui. E a gente já volta aí, beleza? Vamos lá então. Valeu. Fui. Bom galera. Voltei aqui. É... Já cresceu aqui. Eu vou tirar do 120 aqui. Tira. Beleza. Tá... Tá passando aqui o fertilizante ainda. Vamos pegar outra colheitadeira aqui. E vamos começar a colheita agora aí. Das bagaceiras, né? Vamos recolher esse aqui. Então vamos colocar aqui. É... Pegar essa daqui e colocar aqui. Liga a outra já também. É... Essa daqui é uma case de... 10 mil e... 10 mil e 400. Mais ou menos aí. 10.560 por aí. É... A porcentagem do negócio dela. Deu uma doideirinha no negócio ali, mas... Deu uma das pessoas. Beleza. Eu tenho a outra agora. E a outra já é minha aqui. Bora lá. E aí já vai colher também. Então deixa colhendo. Vou pegar aquela outra minha máquina ali. Essa daqui mesmo. E vou começar a colher a silagem aqui. Do milho, né? Milho seco. Relato se é seco esse milho. Eu tô dirigindo o teclado de novo. Ah... Tá. Esqueci. Eu esqueci que eu tenho um jeito de sete. Que é um pouquinho melhor pra dirigir. Mentira. Dependendo do jogo eu não gosto de lá. VXG. Vou pegar esse aqui. Abre essa plataforma. Eu acho que com esse equipamento aqui que... Pega a silagem. Eu não sei certo. Vamos ver aí. Deixa eu me ligar essa máquina. Isso. Beleza. Vamos ver. Exatamente. Agora cadê a silagem? Beleza. Não sei se a silagem é isso. Espera aí. Não sei se isso é silagem. Porque pra mim a silagem tá... A silagem é com esse negocinho aqui. Agora aqui... Ah, deve ser depois que coloca lá no QG ali, né? Fica aquele jeito lá. Então, vamos ver se tem como não. Isso. Será que não tem como não? Vou botar o automático. E eu acho que não. Acho que a gente vai ter que fazer tudo isso aqui, então. Então, vamos fazendo aqui, então. Vou... Vou dar aquela corridinha aí no tempo, então. Bora lá de novo. Então, vamos lá. bom galera eu voltei aqui é eu tive um problema aqui em casa aqui teve que resolver ali mas já tá tudo certo rapidinho vamos ver se eu consigo tirar essa carreta daqui agora é isso agora tem que pegar ali mas é eu vou colher isso aqui inteiro não agora é claro não o vídeo vai ficar com três dias e meio de duração mas eu vou encher o carretão ali de estrelagem vou colocar para ferver o carretão de mendoim e aí tá droga se eu tivesse carretão aqui e droga o estrelador também que não vira nada o carretão é desgraça e aí e aí e aí e pegar um trator desse aqui vazio E aí o senhor lá tirar aquela bagaceira dela E aí ver como é que é fácil tirar você vem aqui ó e dá um porradão aqui ó o viu E aí você pega e coloca o trator aqui E aí você vem aqui pega outra máquina aí pega daí tem um conchê com os dias de treinamento ali E aí eu vou tirar daqui E aí peraí 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 Passa não passa não passa não que você não passa Beleza para beleza já pegamos aqui então Deixa eu colocar o trator Vamos ver essa bagaceira desse caminhão O que o trator quer dizer? E aí Coleta a pira isso aí vou levando aqui então vou colocar o que vai 9 por hora já está enchendo a 85 vou dar uma aceleradinha bem rapidinho aqui então só pra enxer bom já encheu aqui eu vou parar de funcionar aqui não só tô perdendo a negócio aqui a a plantação então vou continuar aqui vou levar ali mas eu vou terminar esse vídeo por aqui espero que tenham gostado a gente dessa bugada mesmo aí eu não faço e fechar a plataforma e aí tá e tá e aí agora ficou certo vamos colocar aqui então eu vou colocar ela aqui vou descarregando já vou finalizando por aqui espero que tenham gostado valeu bate na câmera não bate na câmera não o belezinha aqui sai porra mas então vou finalizando por aqui é compactando nem todo esse negócio tá compactando mas então vou finalizando por aqui espero que tenham gostado valeu até a próxima e fui tchau tchau tchau